Acabou há poucos minutos o depoimento da comerciante que ficou ferida após ser atropelada de propósito em Buritama. A gente está acompanhando esse caso e traz agora todos os detalhes. Vitor Moretti está na Santa Casa e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo, desde muito cedo a movimentação aqui na Santa Casa foi bem intensa porque a Polícia Civil de Buritama se deslocou da cidade, veio até aqui ao hospital pra pegar aí o principal depoimento da Eliane Negrelli que foi prensada contra a parede da lanchonete em que ela trabalha no fim de agosto. Só pra gente relembrar esse caso pra você que está aí em casa, a gente preparou uma reportagem pra gente poder relembrar e aí sim eu conto os detalhes do depoimento. Vamos assistir. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a esposa de Isaac, que é o homem que dirigia a caminhonete, se envolve em uma briga com outra mulher. O casal e alguns amigos vão para o lado de fora. O suspeito tenta voltar para o estabelecimento, percebe que a porta está fechada e fica revoltado. Ele pega a caminhonete e joga o veículo contra a porta de vidro. Em seguida, a vítima corre para tentar conter Isaac, é atropelada e prensada na parede. Isaac continua foragido. Nós voltamos a falar ao vivo aqui da Santa Casa de Aracatuba e terminou agora há pouco, há poucos minutos, o depoimento da Eliane Negrelli. E quem vai passar mais informações pra gente é o delegado responsável pelo caso, o doutor Nilton Marinho. Doutor, muito bom dia pro senhor. Hoje, esse depoimento, qual foi a importância dele, o que vocês conseguiram ali com a Eliane, que vai esclarecer ainda mais essas investigações. Bom dia a todos. Aguardávamos a auditiva da Eliane por conta do restabelecimento dela. O momento oportuno foi hoje, que na próxima semana provavelmente ela fará alguns procedimentos cirúrgicos. Ela está bem, está consciente, portanto imobilizada no leito. As declarações da Eliane, que foi a vítima dessa situação, ela nos deu ainda maior convencimento, por conta de detalhes, de que o Isaac Alexandre, naquele ato dele, ele teve de fato a intenção, foi proposital, por conta dos detalhes que nós faremos de uma forma resumida. Ela falou que ela e o Edelso, que o seu cunhado, deixaram o interior da lanchonete, com o objetivo de tentar impedir que aquele ato continuasse, porque já tinham danificado, estourado a vidraça da lanchonete, e o medo deles é que eles entrassem com a caminhonete dentro da lanchonete e atropelassem as demais pessoas que estavam lá. E, portanto, ela e o cunhado saíram, implorando para que ele cessasse, mas não foram ouvidos, porém, certezas que foram vistos, porque o Edelso se aproximou da frente da caminhonete e ela estava mais próxima da porta, entre a porta e a parede. Ele direcionou a caminhonete na direção das vítimas. O Edelso, por sorte, conseguiu se esquivar e pulou do lado, mas a Eliane não teve a mesma sorte. Ela foi prensada covardemente entre o para-choque e a parede. Isso daí, ela falou, sim, uma parte chocante das declarações dela, que ela sentiu os ossos quebrando, porque foi uma pressão muito forte naquele potente veículo, uma caminhonete F-250. E, além disso, ele passou a acelerar. Ao ver que tinha atingido o seu objetivo, acelerou. Não é à toa que a parte de alvenaria da parede foi quebrada. Imagina isso daí, o impacto no corpo humano. Então, esses detalhes serviram para nos convencermos de que houve realmente o dolo por parte do Isaac e, por isso, nós estamos convictos do que já estava sendo apontado. As investigações continuam, porque aguardamos ainda alguns laudos, que depende do laudo de exame de corpo de delito, que depende de complementar o laudo do local, o laudo da caminhonete, que já foi apresentada. Nós estamos todos empenhados, a Polícia Civil, a Polícia Militar, com o apoio de todos, da população, inclusive, de repente, possa denunciar onde encontra-se o Isaac Alexandre para darmos cumprimento a esse mandato de prisão. Já tem alguma pista sobre ele, doutor? Até o momento, nós não temos. E quantas testemunhas já foram ouvidas? No total, inclusive, com a oitiva da Eliane, nós já ouvimos 13 pessoas neste inquérito policial. E nos anos que o senhor atua na Polícia Civil, já tinha trabalhado num caso, assim, tão chocante, né, que repercutiu nacionalmente? Infelizmente, é uma experiência nada agradável, apesar do nosso empenho para dar um melhor resultado, mas foi muito chocante. E, portanto, nós não estamos medindo esforços, independente do dia e do horário, trabalhando diuturnamente para dar uma resposta à família, à sociedade, e deixá-los até mais tranquilos, e fazendo o melhor possível para concluir o mais rápido possível e dar cumprimento a esse mandato de prisão. Está certo, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua participação. A Eliane continua internada aqui na Santa Casa. O estado de saúde dela é estável. Na semana que vem, em Casa Grande, ela deve passar por uma nova cirurgia. Eu volto com você. Ô, Vitor, tem esse cheque. Eu vou perguntar para o delegado ainda. Eu gostaria de saber em relação à esposa do Isaac, a companheira do Isaac, né, qual foi a informação que ela deu no depoimento, que tipo de informação foi passada por ela sobre o dia do crime? Doutor, o nosso apresentador Marcelo Casagrande está perguntando sobre o depoimento da esposa do Isaac. O que ela disse, o que ela esclareceu no depoimento dela? De forma sucinta, ela disse que teve um desentendimento no interior da lanchonete entre ela e uma outra moça. Ela e o marido deixaram o interior. Ele ficou muito furioso porque a porta de vidro foi trancada, não permitiram o retorno dele. E ele não ficou satisfeito com essa situação. Ele arremessou uma pedra inicialmente, que não chegou a atingir, não chegou a quebrar a vidraça. E ela não soube explicar qual foi a atitude dele, de ter investido duas vezes com a caminhonete, a primeira quebrando a vidraça, a segunda atingindo a vítima. Porém, ela tentou nos convencer de que não teriam visto as vítimas, a Eliane e o Edelso, e também não tinham a intenção de atingi-los. O que não nos convenceu, naturalmente. E eles tinham um histórico, o Isaac tinha um histórico de violência, doutor? Não é do nosso conhecimento essa parte pregressa da vida deles, se tinha alguma coisa nessa mesma natureza. Para nós foi um fato isolado. Tá certo. Casa Grande, mais alguma pergunta? Não, tá certo. Agradeço. Peço que você grave uma entrevista com o doutor para que a gente traga mais informações na segunda edição do nosso SBT Interior. Um bom dia para você. Agradeço também ao delegado por participar ao vivo e trazer em primeira mão na tela do SBT Interior as informações sobre esse caso.